Ficando bonito no Paquistão, os homens cada vez mais se permitem nos salões. Massagens, depilação a cera, barba, o menu é grande para quem tem um lado metrosexual. A aparência é a palavra de ordem. Eu venho aqui, vamos dizer, a cada duas semanas, às vezes a cada três semanas. Mas sempre que estou neste salão, não perco a chance de fazer as unhas, cortar o cabelo e passar por tratamento facial. É isso. A classe média cresce no Paquistão com o aumento da receita do país. Com mais dinheiro para gastar, o corpo acaba sendo privilegiado. Os clientes gastam em média 12 dólares por visita, mais de cinco vezes o valor pago em uma barbearia tradicional. Acho que os homens também têm o direito de ficarem bonitos. Os homens têm todo o direito de se cuidarem. Os tempos mudaram. Não é só mais uma questão de cortar o cabelo. A venda de produtos de beleza femininos disparou nos últimos anos. O mercado masculino, apesar de menor, também registrou o crescimento. Posso ver uma revolução acontecer no Paquistão na mente masculina. Eles estão ficando mais atentos à própria beleza, à própria face, sobre o cabelo, roupas. É uma grande mudança. A tradição islâmica determina o comprimento da barba e do bigode nas áreas rurais. Mas, nos grandes centros, Bollywood e o Ocidente acabam lançando tendências. Muitas mulheres aprovam o embelezamento masculino. Os garotos são seres humanos e devem se cuidar, como nós. Nós não passamos por tratamento de pele, de cabelo? Por que eles não podem passar por isso? A tendência pode ser um indício de que há espaço na sociedade conservadora muçulmana para um Paquistão menos fechado na diferença entre os sexos. A tendência pode ser um indício de que há espaço na sociedade conservadora muçulmana para um Paquistão menos fechado na sociedade conservadora muçulmana para um Paquistão menos fechado na sociedade conservadora. A tendência pode ser um indício de que há um Paquistão menos fechado na sociedade conservadora.